Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da nossa viagem para São Tomé A gente acabou dormindo demais hoje Era para acordar cedo, a gente acabou acordando 9 horas Agora vamos ter que tomar um café Almoçar por aqui E daí seguir para São Tomé Porque tem muita coisa para organizar Então a gente vai, provavelmente vai terminar de organizar lá por meio dia, meio dia e meia Aí fazemos o almoço e partimos para São Tomé Que são mais ou menos 3 horas, acredito E é isso que a gente tem para hoje Vocês viram o visual aqui? Coisa mais linda, né? Ali tem uns papagaios Ó, aqui tem uns papagaios ali em cima daquela árvore Como vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir enxergar Eles estão bem no topinho dessa árvore aqui, ó Coisa mais linda, cara Só que a minha câmera não capta isso Se fosse uma outra, ela captaria Mas a GoPro é uma câmera de ação, então ela não funciona para isso Mas a gente usa o que a gente tem, né? Ainda vai aparecer umas imagens melhores de pássaros Agora eu vou lá tomar um café Que tem comida pra caramba Aqui eu vou secar mais um pouco o meu pinhão Proteger eles do sereno aqui Mas aqui, ó Olha só o tanto de pinhão Esse aqui é um balde de 10 quilos Isso foi o pinhão que eu peguei só em Um pouco de um dia e um pouco do outro dia Tem muito mais pinhão lá Se eu ficasse lá embaixo Eu ia encher acho que dois sacos de Daquele saco de ráfia De pinhão Então, pessoal A Mayara tá aqui se arrumando Ela tá meio ruimzinha hoje Eu tô pronto já Faltam algumas coisas pra me arrumar, na verdade Daí já estamos saindo Olha só como que tá a moto A moto ficou assim hoje A montagem dela mesmo padrão Agora tá tudo certo Vamos ir pra São Tomé Aqui em Minas também Então, até depois Aqui em Minas também Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Que desorganização Estrada mal feita Cheio de galho Ninguém desce pra juntar esses galhos Falta Rússica M Mais meia hora Minha mão já está assada Ai cara, tá foda, eu tô cansando pra caralho Tá foda pra caralho Minha mão já tá cheia de carro Mãe da lua Tem um bicho aqui Brilhou o olho ali Sei lá o que que é, é a mãe da lua O olho vermelho A hora que eu vi o olho vermelho eu já imaginei Minha mão tá foda Desparada é pior estrada que eu já peguei De chão Desparada Não tem nem comparação Ó Mas olha, é longe Que é a estrada de chão que eu já peguei E é aqui Ai Que porra essa Ó Vaca solta E é 6 horas Não era pra ser noite agora Nossa Chutei com meu pé uma Mostrou alguma coisa embaixo Eu trouxe alguma coisa de arrasto Já soltou É um galho Não vai que eu não tenha furado nada Ainda a gente tem que agradecer Não tem neblina Não tem neblina Nós estamos na cena, né Tudo melhor bem Ó, a gente caiu com a moto aqui, ó Quase não dá pra ver muito bem Quase não dá pra ver Mas a gente caiu perto de uma valeta Ninguém esmascou Mas tá tudo bem Agora vai subir pra erguer Agora quero ver nós erguer Essa moto que tá pesando Uns 300 quilos Quatro Trezentos Tá pesando uns 400 quase Vamos ver Passaram-se dois minutos E apareceram dois rapazes de moto Eles ficaram meio desconfiados De ver duas pessoas ali com a moto caída Mas mesmo assim eles vieram ajudar Era o Matheus e o Nicolas E eles nos acompanharam até o camping O Nicolas deu carona pra Mayara na moto dele E o Matheus me acompanhou até no camping Pra ver se eu conseguiria subir com a minha moto Todos aqueles morros de areia Nunca que a gente ia imaginar que em tão pouco tempo Apareceria alguém no meio do nada E ajudaria a gente Ainda mais daquela forma Do levando até o camping Dando carona sem esperar nada em troca Foi uma Uma ação assim Muito Muito acolhedora E Conversando com o Matheus Que foi uma das pessoas que ajudou a gente A gente descobriu que ele era um inscrito nosso Um inscrito do nosso Instagram E ele falou que por coincidência Ele estava ali No momento que a gente precisou de ajuda E ele só foi se dar conta De que eu Era o Anderson E a Mayara Do Sinta-se Vivo Depois que ele chegou em casa E foi entrar no Instagram dele Ver só como que é o mundo A gente não faz ideia Como que as coisas funcionam Mas No final Tudo dá certo Acabou que a gente Não teve tempo De fazer alguma coisa com eles Com o Nícolos e o Matheus Alguma trilha Não sobrou tempo da gente Dar alguma volta pela cidade Porque já estava tarde E a gente estava cansado E Eles não eram daquela cidade Eles eram lá de São Lourenço É um pouco mais longe Mas Numa próxima A gente vai se encontrar Com eles novamente Marcar alguma coisa E vamos postar aqui no canal Para vocês conhecerem eles Essas pessoas que nos ajudaram muito E Somos eternamente gratos a eles Um muito obrigado E um até logo É um até logo E groups